Hoje, vamos falar um pouco sobre a trajetória de empoderamento das mulheres na política do Brasil e do mundo. Vamos falar de uma visão histórica da emancipação da mulher no mundo e a sua posição e conquista quanto às políticas públicas. Seguindo pela abordagem da história da participação feminina na política brasileira, passaremos pelas conquistas e barreiras das mulheres na política brasileira até mergulhar nas origens psíquicas do auto-empoderamento, fundamentadas no cerne da alma humana, segundo a visão arquetípica do criador da psicologia analítica, Carl Jung. Para entender a trajetória da mulher rumo às posições de empoderamento político, podemos falar sobre o feminismo, que é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa. Se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos, no começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. No Brasil, o grande esforço do movimento feminista, no caso brasileiro, é para lutar contra essas violências e para que o governo crie políticas públicas que combatam isso e que promovam o bem-estar das mulheres na sociedade. Um dos grandes marcos nesse sentido foi o Decreto da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Algumas personalidades femininas marcantes foram responsáveis por estruturar os alicerces do feminismo e abriram caminho para a expressão do auto-empoderamento da mulher em posições de poder e liderança. Joana Dark, na Idade Média, Emily Davidson, na Idade Moderna e Rosa Parks, na Idade Contemporânea, inspiraram toda uma geração de mulheres que sofriam nas mais condições de diferença em relação aos homens. No Brasil, algumas conquistas importantes foram fundamentais para abrir espaços para a representatividade feminina na sociedade. Da lei do divórcio, que reduziu a influência secular da religião na vida privada. A lei do feminicídio foi um longo e difícil caminho. Nessa trajetória, as mulheres passaram pela conquista do direito à licença-maternidade e à pensão alimentícia. Mas agora, chegou a hora de conhecermos alguns marcos históricos sobre a presença feminina na política. A advogada norte-americana Kamala Harris assume em janeiro de 2021 o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Ela é, portanto, a primeira mulher eleita na história. Filiado ao Partido Democrata, onde se tornou senadora dos Estados Unidos pela Califórnia em 2017. Exerce o cargo de procuradora-geral da Califórnia desde 2011. Também entrou na história como a primeira mulher nesse posto. Formada em economia e filiada ao Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff foi a 36ª presidente do Brasil. Ela exerceu o cargo de 2011 até 2016, após um processo de impeachment. Desde a juventude, se interessou pelo socialismo, aliando-se a movimentos de esquerda. No governo do ex-presidente Lula, chefiou o Ministério de Minas e Energia e Casa Civil. Até que, em 2010, concorreu à eleição presidencial. A jornalista Manuela Dávila também é uma das mulheres na política do Brasil. Em 2004, foi a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre. Já em 2006 e 2010, se elegeu a deputada federal. Foi pré-candidata à presidência para a eleição de 2018. Se uniu à campanha do Fernando Haddad para vice-presidente. Érica Hilton é co-deputada estadual em São Paulo pelo mandato coletivo da bancada ativista dos direitos humanos. Mulher trans e negra. Foi eleita com mais de 50 mil votos. Foi a mulher com o melhor desempenho na disputa. E ficou em sexto lugar na lista dos vereadores mais votados. As principais propostas da vereadora são ligadas a temáticas como igualdade racial e de gênero, educação e direitos da comunidade LGBTQ+. Um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aponta que o Brasil teve 15 pessoas transexuais e travestis eleitas em 2020. De acordo com a organização, ao todo foram 294 candidaturas trans registradas em todo o país. Mas você já se perguntou de onde as mulheres conseguiram tirar forças para sair do lugar de submissão e lutar pelos direitos de igualdade ao longo da história? Você já se perguntou o que está por trás do autoempoderamento feminino? Kao Young, conhecido como pai da psicologia analítica, em seus estudos acerca da natureza humana, descobriu que por meio do estudo de várias culturas, haviam semelhanças peculiares na maneira como as pessoas se comportavam para exercer o poder dentro de um grupo social. Enquanto autores como Avaliu e Garner estavam preocupados em entender e classificar as formas, consequências e impactos do uso do poder em variados contextos da vida do homem, Jung foi buscar a origem dessa capacidade. Ele entendeu-a como um mecanismo de sobrevivência, parte da alma humana comumente acionada de forma inconsciente em momentos críticos da história de um indivíduo ou de um povo. Os antigos povos acreditavam que entidades míticas e divinas seriam as portadoras dessas forças de sobrevivência, e delas dependiam a boa vontade de agraciar a alma do ser humano, ou a ânima, soprando-lhe o dom do poder. Eles acreditavam que o auto-empoderamento era um dom divino. Mas Jung percebeu que essas imagens primordiais que definiam comportamentos poderosos pertenciam ao substrato da psique inconsciente, não podendo ser explicado como aquisições pessoais, pois se manifestavam da mesma maneira em várias culturas que nunca tiveram contato umas com as outras. A essas imagens da personalidade, Jung deu o nome de arquétipos. Jung considerou que todas essas imagens juntas formam o extrato psíquico que ele deu o nome de inconsciente coletivo. Então, para ele, o potencial de empoderamento que impulsiona não só a mulher em sua luta por liberdade, mas várias outras formas de poder humano vieram do inconsciente coletivo. Os padrões de comportamento empoderado do inconsciente coletivo se expressam metaforicamente nas mitologias de várias culturas desde a antiguidade, personificando-a sob a forma de entidades divinas. E duas delas, da cultura grega, podem ser observadas no comportamento das mulheres auto-empoderadas atuando no contexto político. Atena. A deusa grega Atena, conhecida como divindade da sabedoria, inteligência, do senso de justiça, era filha de Zeus, um dos principais deuses da mitologia grega. Ela é retratada como uma mulher forte, imponente e de olhar corajosa. A lança em um dos lados das mãos representa o poder das estratégias diante das vitórias. Atena era uma deusa virgem não manipulada pelo poder masculino. Mantinha-se a posição de seriedade, responsabilidade e não se deixou mover por paixões. Podemos ver a dinâmica psíquica de Atena inspirando mulheres que exercem os mais altos cargos de representatividade política. Ártemis. Ártemis é a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça. Atena era outra deusa virgem que não se submetia ao poder do patriarcado. Ela representa os ideais de liberdade femininas. Ártemis tem como símbolos o arco e a flecha. Sempre punia quem agia contra os animais e era defensora dos inocentes e oprimidos. Podemos ver as características artêmicas inspirando mulheres que exercem cargos de poder político ligados a ativismos, luta de minorias e causas humanitárias e dos direitos dos animais. Sua presença é tão forte na psique da cultura ocidental que aparece como a figura da heroína A Mulher Maravilha das histórias em quadrinhos contemporâneos. E agora que você sabe disso? Você ainda acha que o empoderamento é um dom? Ou ele pode ser desenvolvido em qualquer mulher que deseje exercer a política? Nessa visão, poderíamos considerar que existem mulheres atuando na política utilizando esses potenciais sem estar conscientes? E se houvesse um método que despertasse as forças artêmicas e atenianas do inconsciente coletivo no psiquismo da mulher contemporânea para que ela tenha mais força de lutar pelos seus direitos? Que impactos o uso desses métodos poderiam causar no mundo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto